A Comatic do Brasil, economia na sua conta de água. Vem cá, deixa eu te mostrar. Esse é o vaso que você tem aí na sua casa. Ele usa 10 litros de água, vive entupindo, ele quebra e pode causar acidentes. Esse outro vaso aqui usa só 2 litros de água, nunca entope, nunca quebra. Agora tem duas opções desse vaso incrível. O modelo Carol, que é com caixa acoplada, R$ 829,90. E o Zeus, que é com descarga de parede, R$ 679,90. A venda na loja de fábrica, Avenida Alberto Ramos, número 253, na Vila Prudente. Ou nas lojas espalhadas pela capital e grande São Paulo. O telefone está aparecendo na sua tela, tem o WhatsApp também. Aproveita que eles despacham para todo o Brasil.